MÚSICA 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 EME O DRAMIL MÚSICA Tenta ligar a ver se ele vem. Qual o ramal dele? É o 3 É o 3 Sai, dai! Olha lá. Peraí calma pessoal, calma, vou pedir calma aqui... Olha o rapaz não para... Ô vem, pra handler... Deixa eu tentar conversar com ele pra ele venha conversar com vocês Eu vou tentar convencê-lo, tenho calma aí Vamos ter calma, só um minuto, deixa eu tentar conversar com ele Pera aí garoto Pera aí, só um minuto, só um minuto Olha só o que já juntou aqui de gente, olha Todos os moradores revoltados Calma pessoal, calma Deixa eu tentar conversar com ele, pra ele vir Tenta aí, tenta aí, liga pra ele Liga pra ele que é pra vir com um jeito Olha só a revolta desse senhor aí, ó Trincando, vai dizer uma revolta muito grande E agora eles começam a derrubar o restante da parede Começam a derrubar o restante da parede O vigilante continua ali, tá aí Infelizmente o dono não aparece, o que vai piorar mais Olha lá, derrubando tudo A situação complicou mesmo, hein? É, se é parceiro Mas não resolve nada aqui não Nunca resolveram nada Faz uma parte da parede aí, olha Derrubando tudo Olha só, tem que quebrar, é? Ah, tem que quebrar todinho Derrubando mais, derrubando mais Colgando, atirando pedras E o vigilante continua Já levaram os telefones, olha lá, Gilmar O funcionário, vem cá, vem cá, amigo Vem cá, vem cá você Vem cá Deixa eu tentar conversar com o rapaz aqui Olha Porque você... Chama lá o Guilherme Liga ele que venha conversar Tentar um acordo aqui com o pessoal Porque a situação tá pegando Não puxei não Já viu lá Chama ele, não puxa não Ok, chama lá O rapaz vai chamar Tudo bem Vim ao jeito de descer Eu posso descer? Quer esperar que ele... Ele nunca vim acabar Ao jeito de descer Ei, demora um pouco Ele pode vir Né? Demora um pouco Olha só, deixa eu me ver quem chegou aqui Tá chegando alguém aqui, ó Da guarda municipal Polícia tá chegando agora Só que o dono não apareceu ainda Bom, o dono não apareceu Como é que é? A situação aqui tá complicada Vocês já tão vendo aí O dono não aparece A gente só veio por aqui Porque eles tavam quebrando aí Só pra não evitar o... Mas acontece que a gente vai ter que fazer isso Porque se a gente não quebra Ele não toma previdência não E a população em peso tá prejudicada Em peso Não adianta Nós estamos... Nós estamos querendo bombar De essa aqui hoje É bombar de lá Não tem muito trabalho Olha só, o dono não aparece É pra quebrar Eu tenho criança Tô com minha criança doente Dessa gatinha, daqueles mau cheiro Minha criança tá doente Olha só, puxando a eletricidade Um perigo muito grande Eles estão destruindo tudo Tão querendo desligar a rede elétrica Se complica, a polícia tá indo embora A guarda municipal tá indo embora Agora a guarda municipal Viu que não dá conta Apenas um guarda Olha só Derrubando agora o telhado Sai daí, vigilante Não adianta mais insistir Somente o vigilante aqui Tentando resolver Tão quebrando tudo É o maior quebra-quebra Olha lá Olha lá Ele nunca aparece pra conversar com vocês? Nunca aparece É bom a gente tocar fogo lá dentro Pegar e botar fogo Botar gasolina e tocar fogo lá naquela coisa Pode telefonar de rumo Que ele não vem não Pode telefonar de rumo aí Que ele não vem não Pode telefonar de rumo aí Aí não vem não Continua o quebra-quebra E o dono não aparece O gerente O responsável Ninguém aparece E a revolta aumenta Mais moradores chegando Bem agora os moradores resolveram invadir Sem perdão Resolveram invadir Tá aí, invadiram Não tem jeito Nós vamos registrar Vamos mostrar O dono não apareceu A revolta aumentando A cada momento que passa Pessoal Chegando agora mais um carro da polícia Gilmar Olha lá Chegando mais um carro da polícia O dono não apareceu Mas já chamou a polícia Olha aqui Chegando mais um carro da polícia E a revolta Não queremos polícia não Queremos o dono Tudo bem Só que a gente quer o dono A revolta agora com a polícia também Trabalha mais um direito nosso É a população impensa Tá proibicada Nossos filhos A gente Eu não fui trabalhar hoje Não tinha condições Bem, finalmente o Guilherme apareceu Os moradores já se encontram aqui Conversando com ele Vamos ver aqui o que é que tá volando A polícia também já chega aqui no local E tentam agora chegar num acordo O senhor é o Guilherme? O senhor é encarregado aqui Da charqueada O que é que tá acontecendo? O que é que pode ser feito O senhor como encarregado Pra amenizar essa situação? Porque a situação A cadeirinha tá pior Já foi feito várias vezes Certo? Foi feito o que? Foi tirar a mercadoria Que a gente trabalha com mercadoria E restos animais E de qualquer maneira De vez em quando Acontece um problema Que vem surgir Esse aboicimento da população Agora só que a gente Trabalha A gente trabalha Viu? Faz seis anos que isso aqui funciona E sempre tem esse aboicimento Agora sempre a gente procura Corrigir Não temos A mínima condição Osso velho Osso podre Então tá aqui meus amigos Não dá Não tem condição Nós estamos aqui trabalhando Sem a mínima condição Bem, dois rapazes agora São detidos pela polícia Nós vamos tentar conversar aqui com eles Pra saber por quê Até porque tinha muita gente aqui Fazendo quebra-quebra E aí, vocês Foram detidos, é isso? A gente foi Sem a gente dever Porque todo mundo quebrou isso aí Todo mundo Não foi só a gente não Todo mundo quebrou aí E a gente vai pagar por todo mundo, é? A gente vai pagar por todo mundo isso aí? Por quê? A gente vai pagar por todo mundo Por quê? Não existe não Isso não existe não Se tiver de pagar Vai pagar todo mundo Todo mundo vai preso Todo mundo aí Todo mundo quebrou Isso aconteceu no momento Que nós entramos Pra mostrar toda a orçada lá Tudo a situação como é lá dentro Você também? Oi, fui detido aí Pelo salado aí Porque disseram que a gente Tava quebrando aí dentro Foi todo mundo quebrou aí Então, gente, como é que fica A situação desses rapazes aí? Eles foram pegos na hora A polícia ouviu eles dois Porque tem muita gente quebrando aí Foi pego de imediato Porque pego de imediato Que eles foram quebrar Os parabrisos dos carros Que estavam localizados Dentro do prédio Então eles são detidos Pela guarda Eles são para poder ser Postados em veriguação completa, né? Se houve mesmo Quebra-quebra Então tá aí a situação Nós mostramos Que não é fácil Os moradores Continuam revoltados Esperando que a Covisa Esperando que a Eco Natal A saúde Faça alguma coisa Porque continuar desse jeito É impossível Os moradores Todos reunidos Em forma de protesto Pedindo pra que alguma coisa Seja feita E a palavra agora Fica com as autoridades Com imagens de uma amador O apoio técnico de Francisco Câmara A palavra com as autoridades Herbert Filiçosa Aqui, agora A palavra A palavra com as autoridades A palavra com as autoridades A palavra com as autoridades O apoio técnico de Francisco Câmara